E aí galerinha, estamos aqui fazendo mais um vídeo para vocês Aqui na roça aqui do meu tio, tio Salvador Vamos começar aqui já fazendo aquele tornozinho na gente aqui De boa, lugarzinho muito 10 para fazer um FPV Olha nós aí, rapaz só o ventinho do menino passando aqui Olha o nosso amigo cão aí Opa! Vem cá cachorrinho Olha o bichinho, sai daí rapaz, está me atrapalhando Vamos deixar aqui, vamos dar uma rasgada aqui galera nessa reta E é isso aí, lugarzinho show de bola Só um cafezinho aqui, foi cortado agora gente Mas já está plantado de novo Só esperar agora a chuva se Deus quiser Vamos entrar aqui no meio desses pau aqui, descer aqui Nessa reta e vamos torar Vamos acelerar o bichinho, vamos botar para tremer Nossa senhora, vamos subir, vamos subir porque o bichinho está andando demais Estamos entrando aqui agora na mata aqui galera Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o lugarzinho para entrar Não pode entrar em qualquer lugar não Deixa eu ver, opa Aqui, não, essa arma aqui está Vai acertar na minha cabeça aqui Vamos subir um pouquinho para lá de cá Deixa eu dar uma olhada Aqui, agora sim Primeiro galera, a dica que eu dou a vocês aí é observar o lugar que você está voando Dá uma volta no lugar e tal Porque não é bom ir chegando voando logo não Porque você pode acertar um galho aí Se cair em cima de uma árvore dessa aqui vai ser meio foda para pegar Vou dar um tornozinho aqui Vamos só observar Fala igual o Vanzant Vamos dizer que a gente é um passarinho Vamos voar aqui igual um passarinho aqui na copa das árvores Imagine que aqui a gente é um pássaro Vamos chegar aqui Olha a arvorezinha aí Dá aquele tornozinho Só os galinhos secos Se agarrar a asinha do bichinho aqui Já era Tem que chamar o bombeiro para tirar daqui de cima Opa Rapaz, está seca essa arma aí Será que passa aqui galera? Vamos ver, eu acho que vai Nossa Lambeu as folhinhas ali Rapaz, o trem está muito doido Mas é bonito e tal da natureza É a coisa mais linda que tem Que pena que ficou um tempo aí sem chuva Mas agora graças a Deus Deus está abençoando aí Está dando uma chuvinha aí para a gente Agora vai voltar a ficar bonito de novo Aí galera Aqui agora eu vou começar a fazer um Uns torno aqui Para mim Marcar um ponto de referência para descer Porque está dando um ventinho aqui Então Qualquer vacilo que a gente der aqui A gente fica agarrado aqui em um lugar desse Vamos devagarzinho aqui Vamos fazer um torno aqui nessa árvore aqui Aí vocês vão fazendo esse tornozinho aqui E gradativamente vai tirando o acelerador E vai descendo Agora eu estava lá em cima Onde que eu já estou? Estou aqui embaixo já Fazer um torno aqui Opa Aí vocês podem ver Já estou cá embaixo Aqui eu já fixei ali Aquela arvinha ali E só descendo Essa é uma dica boa para você descer No meio de muito obstáculo Porque você consegue descer fácil O negócio é você pegar uma referência E vamos passar aqui Vamos acelerar nessa reta Opa Aí tem um fiozinho ali Agora vamos andar da altura aqui De uma pessoa não Vamos andar da altura de um cão Aqui Opa Vamos virar aqui Vamos voltar por aqui Opa Está apertadinho Vai Opa Pega não bichinho Vamos outro aqui Vamos virar para lá não Vamos passar aqui Aqui ó É igual um passarinho Imagina que você está Você não está voando Você está Você está voando a câmera Então joga a câmera Onde que você quer Que ela vai Olha o gatinho Se assustou Rapaz Te levou um suso Com o drone A gente pulou longe Então galera É igual o Van Zan fala E a dica que ele dá É a dica que eu estou seguindo Eu não estou voando esse drone Eu estou voando a câmera dele Então você joga a câmera Onde você quer ir Que ele vai Vou passar aqui do lado Tranquilo Aqui ó Estou andando na altura De um cachorro Fiquei bem baixinho aqui Para não pegar em lugar nenhum mesmo Em pio nem nada Vamos passar aqui Relando a nossa cabeça agora Olha galera O que eu estou fazendo Senão que é meio arriscado Só fiz Só para Dar uma emoção mesmo Vamos chegando aqui Nessa arma agora Eu vou tentar Passar dentro Dessa arma ali Naquele galho Não sei se vai dar Mas Vamos lá Vamos esquecer do drone Vamos imaginar Só a câmera mesmo Vamos aqui Devagar Sem pressa também galera Porque a intenção do vídeo Nem é correria É mesmo Explorar o lugar Porque eu gosto de fazer os voos assim Passou Tem uma comidinha ali na folha Mas foi de boa A intenção é você guiar a câmera Ali Guiou Não tem erro Só aqui Eu vou passar aqui Por trás desse caminhãozinho aqui É apertadinho Mas dá para ir Nossa Foi Aí ó Viu Muito simples mesmo Não tem segredo não Para quem está com medo aí galera De De voar Em lugar apertado Isso não precisa de ter medo não O lugar é O negócio é você não ter medo Aí você Mirou a câmera ali E pronto Você está voando a câmera Olha o peixorrinho Vamos entrar aqui Aqui ó Ó Mirar ó Aí ó Foi Tranquilo Aqui tem um fio ó Vamos Vamos mirar ali naquele pé de coco Ó Desceu Aí ó O negócio é você pegar um lugar E ir Sem medo Ó Vamos passar nesse buraquinho Aqui ó Lambendo Ó Ó os alfaces Encantados aí Alface não É mudinha de pimenta Galera Errei Entendeu E é isso aí galera Se inscreve no canal aí Se vocês estão gostando Aí dos meus gols Dá aquela ajuda Compartilha na sua rede social E dá o seu joinha Compartilha com seu amigo E é um ajudando o outro Eu quero ver se eu dou mais dicas aí Do meu equipamento Vou Pra vocês pegarem o jeito aí também Pra gente voar Todo mundo saber igual Valeu galera Um abração aí Até a próxima Tchau 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 Tchau